A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero louvar Maranata. É um louvor muito lindo, bem conhecido. Se você conhecer a voz de Deus, conhece a voz que eu vou estar louvando, porque Deus tem um alvo para fazer na sua vida, tá bom? Vou estar louvando aqui Maranata. Vamos embora? Aleluia, Senhor! Vem, Senhor, Jesus! Tu era a minha luz, a minha salvação, e me regranei. Tu era a minha luz, a minha salvação, e me regranei. Oh, tu é santo, é o Senhor. Tu era a minha luz, a minha salvação, e me regranei. Eu nada temerei, de frente eu irei, pois eu sei que vivo está, meus dias voltará. O céu flamou, a minha salvação, e me regranei. Aleluia! O céu flamou, a minha salvação, e me regranei. O céu flamou, a minha salvação, e me regranei. O céu flamou, a minha salvação, e me regranei. O céu flamou, a minha salvação, e me regranei. O céu flamou, a minha salvação, e me regranei. Se ilusir ao fórum Mas se confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois é quem quer me deixar Um dia voltará Do chão pra voltar Pra sempre reparar Aleluia Em se confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois é quem quer me deixar Um dia voltará Do chão pra voltar Pra sempre reparar Aleluia Pois é Jesus O Senhor levantará O Senhor está voltando Vem Senhor Jesus Vem Senhor Vem Que o Senhor levantará Que o Senhor levantará Em frente eu irei Estarão no céu Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Para nada, ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para nada, ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para nada, ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para nada, ora, vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem, Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para nada, ora, vem Senhor Jesus Aleluia, Senhor Amado, Senhor Deus Amém, Jesus